E fala galera, sejam bem vindos a mais uma live aqui no canal, aqui quem tá falando é o David E galera, eu decidi trazer uma outra live hoje galera, porque galera, eu achei um praticativo que é melhor pra gravar E eu vou tá testando ele pra ver se ele é boomer pra trazer live, beleza? E, então galera, hoje eu tô trazendo uma live aqui do mundo, do mundo look blog galera Pois é galera, então vamos lá, quem tá chegando na live agora, deixa o like aí na live, beleza? Comenta aí que eu vou tá vendo os comentários aqui, beleza? Então é isso aí galera, vamos lá, começar aqui a live, beleza? Então vamos lá Vamos lá, vou só tá botando aqui na visão de frente, primeiro Deixa eu ver, que bom vídeo Boa galera, então vamos lá Galera, se você não assistiu o último episódio, eu peguei essa espada aqui que eu tô Espera aí, deixa eu botar minha cama aqui Essa espada aqui galera, eu peguei ó É a Leaf Sword Peguei ela, eu abri mais uns look blog E essas três espadas aqui também Deixa eu ver mais o que É, eu peguei esse monte de bloco aqui também Que eu peguei pra, pode tá Pra se construir uma casa, sei lá, qualquer coisa Galera, sabe o que eu vou tá fazendo? Eu vou tá fazendo um baú E eu vou tá guardando todas essas espadas aqui Que vai ser bem melhor galera Então vamos, deixa eu pegar essas espadas aqui todas Tudinho Boa Esse machado aqui também galera Ele não serve como um Ele não é um machado Ele é tipo uma espada, ele serve como uma espada Entendeu? Nossa, tem um monte de espada repetida Beleza, vou fazer aqui Botar aqui pra craftar Beleza, refinei um pouco Vou fazer o Baú aqui Um baú pequeno mesmo galera Vamos botar Vamos botar Botar ele mesmo aqui galera No lado do nosso quarto Tá Aqui ó Boa Aí vou guardar as espadas Beleza Eu vou guardar logo essas de esmeralda aqui Que como tem muitas delas Eu vou guardar um do lado da outra É, vou botar aqui Vou botar esse machado aqui Boa Essa daqui aqui 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 Essas duas aqui Aqui embaixo Essa daqui aqui As repetidas Vão ficar assim ó Pronto cara Ficar as repetidas assim Uma embaixo da outra E as que não estão repetidas Vão ter Vão ter dois assim também ó Boa Boa Pronto E aqui Pronto galera Tá bem organizado agora Deixa eu ver Tá Tá no clássico É, tá no clássico Boa Não tá no Modo No modo pocket não Então vamos lá galera Eu vou Galera Sabe o que eu vou tá começando a fazer Assim É Boa Eu também não falei pra vocês o resto Eu fiz o piso da casa Como vocês podem ver Eu terminei todo Botei logo tudo na live Na live não No vídeo aí Se vocês não assistiram Entrem no canal E assistem o vídeo passado aí Eu também ganhei esse peitoral aqui ó Matando um Um Homem porco zumbi Que no look block Que ele apareceu Ele tava com a armadura completa Não Com a armadura A calça O peitoral E a bota Menos o capacete E uma espada Uma espada de ouro Ele tava Aí eu matei ele Ele acabou dropando o peitoral Mas só que ele até Vim perto de quebrar o peitoral Agora a calça e a bota Já tão mais resistente ainda Vai demorar bastante Pra quebrar E foi isso aí galera Eu fiz o piso Peguei essa Essa armadura Peguei esses blocos Pra mostrar pra vocês E Isso aí Tem um gripper mesmo aqui Não Ele saiu Bom Vou matar ele Que eu não gosto de gripper Beleza Pegar aqui a pólvora Deixar aqui Boa Então galera Eu não sei o que que eu vou tá fazendo Não Eu já sei galera Eu vou terminar esse teto da casa Terminar esse telhado todinho logo Porque É o que tem mais demorado ainda agora Pra fazer Então eu vou lá Tá terminando Beleza Então eu não sei o que que armadura Eu vou tá fazendo É isso que eu quero saber Galera Qual maneira que eu vou tá fazendo esse teto Eu vou aproveitar E vou até logo pegando Aqui Quebrando aqui Esses Esses matinhas Que eu vou pegar Bastante semente Pra poder fazer Uma plantação Muito foda Muito foda Muito foda Muito foda Muito foda Velho 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 Hoje saiu Saiu uma live Mais cedo Nossa velho Nem me lembro Não galera Na verdade Saiu um vídeo Foi Saiu um vídeo Ia sair Ia sair uma live Mas só que não saiu Deixei a live Pra sair Agora à noite Não sei se Tipo Eu acho melhor De manhã Por causa que De manhã tem mais gente Acordada Pessoal Fica até Mais atento Aí na live E à noite Pessoal Tô tudo morrendo De sono Tudo com sono E sai da live E não assiste Nossa que susto Velho Que susto Esse zumbi Galera Beleza Vamos lá Vamos pegar Já pegamos bastante Aqui Nossa Tá ficando A noite Muito rápido Beleza Mata esse zumbi Aqui Nossa Pulei pra cima dele Mata Mata Morre Zumbi Morreu Boa Vamos entrar aqui Vamos dormir Galera Vamos dormir Vamos dormir Que amanhã é outro dia Boa Dormir aqui Rapidinho 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 Beleza Dormimos já Boa Agora galera Vou tá fazendo Pegando madeira Mas eu não sei Com a madeira que eu faço Galera Sinceramente Eu não sei Com a madeira eu faço Eu acho que eu vou tá fazendo Com a madeira branca Também galera O teto É vamos fazer Com a madeira branca Também Mas o problema É que tem pouca Pouca madeira branca Tem pouca Árvore Não Não sei Vamos ver pra cá Não tem muita Galera Dá pra nós fazer Nossa Que bug chato Dá pra nós fazer Galera Dá pra nós fazer Vamos lá Então Comer aqui Beleza Boa Quebrar aqui Essas árvores Tudinho Vamos quebrar elas Todas Galera Porque vai precisar De bastante madeira Pra eu fazer Aquele chão Pra eu fazer Aquele piso Ali da casa Demorou muito Galera Demorou muito 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 Se vocês querem Assistir aí O vídeo Que eu fiz O piso E peguei Essas espadas Que é muito Foda É só vocês Passarem no canal E assistir O primeiro O primeiro Víde Aí galera O segundo Víde Depois desse Beleza Só vocês Passarem no canal E não se esquece Deixar o like E se não for Inscrito no canal Se inscreve aí No canal Beleza Galera Pra tá apoiando Aí o canal Vamos lá Tamo junto Galera É nóis Beleza Cadê Opa Aqui Não tem mais Nada Ali em cima Boa Vamos pegar Mais um pouco Aqui Esse mod Que é muito bom Galera Esse mod Que é muito bom Porque ele derruba Logo tudo Pra não Precificar Quebrando madeira Por madeira Vamos lá Pegar aqui Só mais essa daqui Pronto galera Só mais essa daqui Já dá Beleza Vamos lá Não Só mais essas duas aqui Beleza Aqui Boa E Aqui Boa Vamos lá Boa Vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver Opa Aqui tem tipo Uma ravina Sei lá Até que parece Mas aqui não é uma ravina Galera E se eu tô Dando umas paradinhas Assim Porque eu tô vendo Como é que a live tá Beleza Mas vamos lá Beleza Vamos entrar aqui Agora na casa Acho que eu vou estar Fazendo o segundo andar Nossa Essa coisa aqui É muito chata Esse bug aqui É muito 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 chato Mesmo Galera Beleza Aqui Vamos pegar Essas coisas aqui Nossa Tinha pegado Só aquilo ali De madeira Só sete Sete madeira bruta Já ia ficar Nossa Cadê o resto De madeira que eu peguei Bugu Beleza Vamos refinar Todos aqui Vamos refinar Todinha Beleza Já fiz um pack Boa Vamos 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 Beleza Outro pack Beleza Vamos refinar Aqui mais Mais um pack Não Não foi um pack Beleza Mais um pack Quatro pack Já Beleza Cinco pack Cinco pack E vinte e oito Madeiras Boa Muita madeira Veio Muita 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 Botar todas Elas aqui No meu Inventário Beleza No meu slot Na minha slot Ali Minha hotbar Nossa Vai ficar estranho Vai não Não sei galera Acho que vai ficar Estranho Ou tá baixa Não tá um bloco Acima É Vai ficar Não galera Vamos fazer assim mesmo Nossa velho Ou coisa chata Esse bug mano Esse bug do controle É muito chato galera Sem mentira É muito chato Vamos lá Terminar aqui Vamos fazer Essa daqui mesmo galera Fazer essa daqui mesmo Porque Porque a outra Eu não sei se vai ter Que por perto Nossa galera Tá ficando bem estranho Sem mentira Tá ficando muito Sei lá Tá ficando estranho Tá ficando estranho Vamos botar aqui A tocha Aí galera Acho que vai ficar Ficar bonito assim Não Sem mentira Não vai ficar Bonito assim Não vai ficar Favorável Assim Vamos lá Quebrar isso Todo aqui Galera Tô falando Meio baixa Porque tá bem tarde Aí já tem Já tá Quase todo mundo Aqui de casa Já tá dormindo E eu tô falando Baixo por causa disso Aí vamos lá De boinas De boinas De boinas Beleza Boa Pega aqui E eu quero Galera Sabe o que eu vou fazer Eu não vou Eu não vou fazer Essa altura aí Porque eu tô achando Também muito baixo Eu vou tá subindo Mais um Mais um pra cima Essa casa Mais um bloco Pra cima Beleza O cara tá comentando O Felipe 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 BRCraft Botou Oi Tudo bem Tudo bem Felipe Meu Deus Meu Deus Velho Espirrei Espirrei Aqui Galera Felipe aí Beleza Felipe Salve aí pro Felipe Deixa eu ver Tudo bem Tudo Felipe Salve aí Felipe Felipe Deixa aí o like Na live Beleza Deixa aí o like Na live Não se esquece De deixar o like Pra tá ajudando Aí o canal Beleza Felipe Tamo junto Beleza Vamos pegar aqui Mais um pouco Meu Deus Velho Galera Eu tô um pouco gripada Por isso que Felipe Manda salve 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 aí Felipe Beleza Vou pegar aqui Boa Vamos lá Agora na casa Acho que já peguei muito Na verdade Já peguei muito pouco Mesmo Na verdade Eu peguei muito É só pra fazer Subir mais um Um de alto E nós jogamos A madeira fora Meu Deus Que retardado Beleza Felipe Ok Ok Felipe Pra deixar o like Na live Beleza Então vamos lá Subir aqui E botar É eu vou botar Os blocos aqui Agora que eu me lembrei Eu tenho que botar os blocos Também que já tem aqui No inventário Boa Então Nossa velho Coisa chata O bug chato Esse bug aqui é muito chato Mano Aqui Aqui Boa Botão Nossa Botão aqui 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 Boa Felipe Se você estiver Na live Ainda Compartilha A live Beleza Chama os teus amigos Compartilha No facebook Pra estar Se inscrevendo Aqui no meu canal Beleza Felipe E é isso ai Tamo junto Mano Vamos lá Nossa velho Eu to bem Bem rouquinho Eu to rouco galera Porque eu to doente Doente To doente aqui Mas eu não vou parar mais Com o canal Eu dei uma parada ai Muito grande No canal ai galera Muito 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 Grande mesmo Meus amigos Tava até perguntando Porque Quase todos meus amigos Aqui galera A maioria do meu Nossa velho Que coisa chata Muitos dos inscritos ai Ok beleza Muitos dos meus inscritos ai Galera Eles são Felipe né Na verdade Muitos dos meus inscritos ai Felipe Eles são meus amigos E tipo Eles estavam perguntando Porque eu não tava mais gravando Porque Eu tinha parado Que eu não posso parar Porque eu tinha começado Com o canal Ai eu Tinha começado o canal Há pouco tempo E eu ia parar Ia desistir Ai eu não Não vou desistir não Porque Eu dei uma parada Pra ver Como é que ia ficar E eu Eu também tinha que fazer umas coisas Aqui em casa Ai eu parei Mas já voltamos aqui Galera Beleza Voltamos e eu não vou mais parar Não Prometo a vocês que eu não vou mais parar Aí com o canal Beleza É isso ai Galera Não sei se eu vou Galera Não sei se eu vou tá fazendo Com essa madeira Como essa Isso vai ficar melhor É Vai ficar bem melhor Pior que vai ficar melhor mesmo Nela Viu É Então Vamos tá fazendo com ela mesmo Então Vamos lá Nossa velho Mano Isso aqui é muito chato Mano Isso aqui é muito chato Esse bug aqui é muito chato E eu ainda fico errando Aff Vamos botar aqui 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 Ou aqui Opa Mensagem ai do Whatsapp Mensagem do Whatsapp Whatsapp ai do Whatsapp Beleza Mano Para com isso Vale Para de bugar assim Mano Por favor Por favor Por favor Mano 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 Eu tô ficando com raiva Sério Tô ficando puto Já Nossa velho Nossa Mano Beleza Tá chegando mensagem aqui Deixa eu ver aqui Beleza Twitter Mensagem do Twitter Ai galera Não vai dropar tudo Então vou voltar lá em casa E vou fazer um machado Machado de pedra mesmo Não porque eu acho que Não na verdade eu acho que eu tenho ferro Sei lá Não tenho Boa Já tenho até um machado aqui pronto Mas vou tá fazendo outro Aqui ele também já tá bem perto de quebrar Bem pertinho Beleza Bota aqui Boa Nossa O que é que eu vou fazer Assim desse jeito Boa aqui Pega o X-Stick Boa 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 Vou botar aguardar aqui Beleza Botar primeiro esse daqui Pra quebrar o resto Quando ele quebrar Eu vou tá logo até dormindo aqui Eu não quero que fique a noite não Porque é muito chato Quando fica a noite Tem que ficar matando os mob Beleza Vamos lá Qualquer dia aí Qualquer dia Qualquer Qualquer noite Qualquer Gravação aí Eu deixo ficar A noite pra nós tá enfrentando os mob Beleza Com as nossas espadas Que nós tem Muito fera Com as nossas espadas Vamos testar cada uma Beleza Então vamos lá Mas agora Eu não posso tá deixando de noite não Porque eu Pra construir a casa E vai spawnar muito grippers Monstros Eles vão ficar me atrapalhando Então é por isso que eu não vou deixar ficar a noite Assim quando ficar Eu for ficando a noite Eu já vou dormir rápido Pra não dar tempo De spawnar nenhum mob Vamos lá Pegar aqui O bobo já tem muito cano de açúcar Que eu vou precisar também De cano de açúcar Então eu vou pegar logo elas aqui Beleza 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 Boa Pegar aqui Mais essa madeira Vou precisar de muita madeira dessa Muita 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 Porque eu vou Fazer o teto O teto Preciso de muita madeira Preciso de muita madeira mesmo Beleza Aqui mais Aqui mais Aqui mais Boa Aqui mais Nossa Quebrou Boa Ainda bem Que nós fizemos outro Para garantir Mais Boa Mais essa Deve estar com uns Quarenta pecs De madeira Beleza Tá bom Tá bom Galera Tá bom Isso aqui já dá Vou ter uma maçã Nossa Nossa Que bug chato Caramba Tinha uma maçã ali Já pegamos Agora vamos estar voltando lá em casa Eu vou tentar matando essas vaquinhas Não Deixá-las aí Viver a vida delas de boa Porque eu tenho comida demais Eu não preciso de comida de vaca Não Comida de vaca Nossa Nossa Comida de vaca Carne de vaca Lesado Retardado Mental Nossa Velho Quero guardar Vou pegar a terra E botar no meu Nossa Que burro De ser burro De ser burro Beleza Vou pegar aqui Mais um pack Não Primeiro pack Segundo pack Vou tirar aqui Tirar Tirar essas daqui Deixa eu ver Terceiro Terceiro pack ainda não Beleza Terceiro pack E agora Boa Vamos 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 Quarto pack Beleza Quinto pack Beleza Dá pra fazer Bastante madeira Sexto pack E um Sexto pack Quarenta Quarenta e um É Não Sexto pack Quarenta Madeira Quarenta e um Não tem nem como Deixar Quarenta e um Nossa Como eu sou burro Beleza Vamos terminar aqui Agora vamos terminar tudo Que agora eu acho que dá Galera Eu acho que essa madeira aqui dá Vai dar pra terminar Toda Toda Mano Isso aqui é muito chato Sério Galera Isso aqui atrapalha Bastante as construções Porque Porque ele fica virando Nós 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 Ficamos botando as madeiras Nascar sem querer Porque assim que nós vamos Clicar ele Olha Tá vendo Mano Coisa chata Aí nós pega E clica Clica na madeira Pra botar E ele vai e vira Aí pega a madeira Vai pro chão Quanto que ele virou Tá muito chato Esse bug aqui Sério Tá muito chato mesmo Olha isso Para com isso Para com isso Para Por favor Vou chorar aqui Vou chorar Beleza Aqui 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 Boa Vamos terminar bem rápido Aqui Quebrar aqui Boa Mano Para com isso Por favor Por favor Nossa Eu tô falando com quem Tô falando pra ele parar Ele tá nem me escutando Ele vai parar nunca Tô pegando viagem aqui Mas de boa Vamos lá Essa parte aqui Já vai quase terminar Beleza Acabou aqui um pack Já Já foi um pack De madeira Nossa velho Já foi um pack De madeira Boa Tô errando muito Para de errar Velho Desgranhenta Aqui 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 Só falta sair Essa partezinha aqui Mano Para de errar Por favor Velho Foda-se Vai ficar assim Mano Coisa chato Velho Sério Esse bug aqui É muito chato Olha Que a merda Que eu tô fazendo Olha a merda A bosta Mano Putz Querida Eu não sou mais Construtor Não Mas eu era Saber construir Muito bem Uma casa Agora Não sei mais Não velho Eu tô Ficando velho Já Ficando velho Essas coisas aqui De Minecraft Mentira Tô bem novinho 15 anos Pra mim É bem novinho Pra mim É Não sei pra vocês Mas 15 anos Pra mim É bem novinho Bem novinho Bem novinho Tenho só 15 anos Caso vocês não sabem Beleza Tenho 15 anos De idade Vamos lá Terminar aqui Eu não sei Se é melhor De cima Ou se é melhor Construir aqui De baixo Não sei Mano Por favor Mano Por favor Para com isso Vai lá Tô te pedindo Beleza Vamos pular aqui em cima Então Pronto É Daqui de cima Vai ser melhor Se Essa Se Esse bug aqui Né Ele deixar nós Construir Beleza Boa 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 Vou atirar essa bota Porque ou Ou botinha Rápida Ela não dá Ela dá speed Aí pra gente A gente Fica muito rápido A gente fica muito rápido Beleza Quebra essa daqui Tudo pra onde sair Sem querer Porque eu aperto Duas vezes ali Beleza Vamos lá Aqui 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 Boa Todo 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 Bicho Filho que eu vou fazendo Eu vou botar Numa madeira em cima Mas não é porque eu quero Não é porque ela Porque eu aperto Aí é porque eu quero Mentira Não é porque eu quero não É porque você Aperta no feito doido Aí ela pega E porra velho Tô ficando puto Já com isso aqui Mano Olha tá vendo Agora eu botei duas Nossa Agora foi duas Que entrou aqui Foi duas Que entrou nessa parada Aqui Nesse paranau E doido Vamos Vai Boa Sempre eu vou Botar uma Aqui em cima Meu Deus Será que vai ter Primeira vez que eu não vou Botar uma Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não vai Eu vou botar uma Em todas É Não tem como Botar Eu sou retardado Mental Olha o que eu tô dizendo Eu tinha terminado E botei ainda Mano Que bosta Vé Ainda botei outra madeira Ali Beleza Mano Por favor Vé Deixa eu Deixa eu gravar Deixa 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 eu Gravar Por favor Estou pedindo isso Nunca te pedi nada Por favor Deixa eu gravar Mostra Vai ficar assim Vai ficar assim Que eu não tô com paciência Mais não Pra eu ficar Quebrando essas madeiras Que não é mal Vou quebrar Vai ficar bem feio Isso aqui Vou pular aqui Pulei Agora quebra isso aqui Boa Terminamos O teto da casa Agora nós precisamos Iluminar isso aqui Deixar bastante luminoso Porque tá muito escuro Aqui E eu vou tá botando aqui A botinha de volta Beleza Pronto Botinha de volta Agora vamos fazer Toche Aqui não tem carvão Aqui não tem carvão E aqui também não tem carvão Boa Se pudemos Nós não temos carvão Agora eu vou matar de um buraco Pra nós entrar Pra poder procurar carvão Ai meu Deus do céu Nossa velho Sério Aqui não tem carvão E agora E agora o que nós vamos fazer Ah sim Tem uma caverna Mesmo aqui do lado da casa Boa Meu Deus do céu Eu tinha visto carvão Mesmo aqui Essa daqui Boa Essa daqui Que mesmo Eu tinha visto carvão Aqui o carvão Boa galera Não Não é com machado Que nós queremos não É com picareta Beleza Vou pegar aqui Todo esse carvão Beleza 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 Galera Pra vocês perceberem Que eu tirei também A textura Aquela textura Faifu É porque Eu não sei Eu não sei se era ela Ou se era Os mods mesmo Que são pesados Que tava Travando Tava deixando O jogo bem lento Não sei se era ela Mas eu acho que era ela mesmo Galera Porque depois que eu tirei ela O jogo tá rodando bem direitinho Os mods não tão mais Tipo Parece que nem tem mod Parece que nós estamos jogando no Minecraft normal Nem parece que eu tô jogando no Block Lounge Beleza Vamos subir aqui Que eu percebi Que isso aqui é tipo um Buraco com escada Beleza Nossa velho Como eu sou retardado mental Eu vou pra um canto Depois volto Vou pelo outro canto Nossa Que retardado Que retardado isso Nossa eu tenho muita madeira Fazer 200 mil Stick aqui logo Beleza Vou botar aqui Bota aqui 200 mil tocha Também vou fazer Boa 200 mil tocha 200 mil stick Ela não tá atacando tocha Nessa casa aqui Porque eu não gosto de casa escura não Beleza Uma tocha aqui Uma tocha aqui Quebra essas tochas aqui Que elas tão baixas assim É porque A casa tava baixa ainda Beleza Pega aqui a tocha Tá uma aqui Quebra essa aqui Bota outra aqui Bota outra aqui Quebra essa aqui de baixo Bota outra aqui Outra aqui Outra aqui Não velho É pra botar Não é pra quebrar não Bota aqui Nossa Não vou ficar puto Galera Isso é mentira Eu vou ficar muito puto Com esse burro Na verdade eu não vou ficar Já tô puto Com esse burro aqui Já tô puto Muito puto com ele É muito chato Galera A gente fica jogando Ele fica Fica virando controle Beleza Agora vamos iluminar Por aqui Por essa parte de fora Beleza Aqui 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 Pra nascer Pra nascer Móvel Galera Mas eu nasci Muito perto Da nossa casa Beleza Vou botar Tá botando Mais baixo Assim também Porque aí Ela vai iluminar Mais Beleza Aqui Bota Velho Para de bugar Mano Aqui E aqui Nossa Tô parecendo Da minha casa Tô parecendo Aquelas casas De macumba E de tocha Arrudeada Cheio de vela A redor Beleza Vai morrer Ai meu Deus Me bateu ainda Meu Deus Uma bruxa Sério Isso O que tu tá fazendo Aqui O que tu tá fazendo Aqui Viu pra cá Pra morrer Foi Viu pra cá Pra morrer Então beleza Vamos lá Vamos lá Matar esse zumbi Aqui Morre zumbi Morreu Morreu O que o pivete Que é pirangueiro O pivete Que é pirangueiro Tu morreu também Deixa eu ver O que aquilo Deu é um golem Beleza Pegar aqui Essa XP Matar o enderman Galera Matar o enderman Ai meu Deus Meu Deus Na água Ele não me pega Beleza Ai meu Deus Ai meu Deus Vamo Quem é tu que tá batendo É tu é Nossa Boa Eu sou um zumbi Zão Te amo zumbi Eu pôr cindro pra mim Vai até foda Meu Deus Sai daqui Tu não vai Tu não vai conseguir me matar O enderman Meu armadura é muito forte Valeu Emerson Emerson É nosso De onde foi que eu tive esse nome Valeu Não esqueci Não esqueci Do bicho Mas valeu Mesmo assim Valeu 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 Para de vulgar Quando eu tiver Mata dos monstres Por favor Boa Vamos fazer uma chacina Aqui de modo Uma chacina de modo Uma chacina Agora o gripper Boa Morre ai gripper Só morre Só morre Só morre Só morre Só morre Só morre Meu Deus Velho Galera Tô parando aqui Porque aqui Velho Tem muita munição Que eu tô me caçando Beleza Pois é Então vamos lá Vamos tá Continuando A chacina Chacina Boa Chacina Boa É assim que se fala Acho que é assim que se fala Né galera Nem sei Nem sei Nem sei como é que se fala isso Nem sei Beleza Aqui morre 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 Boa Aqui mais um Meu Deus Morre Nossa Deu um critico nele Ele não morreu Beleza Eu acho que tirou Metade do dano Metade do life dele Foi o life Quase deu Todo dele Se embora Tá aquele esqueleto ali Morra Meu Deus Eu errei Ele vai errar Ele vai errar Errou não Acertou Cagado Tu é cagado Vai Mata que bicho Feliz Boa Vai morrer Esqueleto Uh Morre Não vai mais que essa Boa Matamos 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 É tudo Matamos É tudo Aqui Porque Eu tô com paciência De ver Móber Aqui perto de mim Não Tô com paciência Hoje não Sair matando É tudo Sair do meio Também Eu não quero saber Não Eu tô Voida Aqui Eu vou matar Ela também Só porque Ela tava Perto De mim Morre Eu também E foda-se Beleza Agora tem Um zumbi Ali Aranha Beleza Tem escorpião Também Tarângulo Aqui Uma tarângulo Matamos Por que eu não peguei Isso aqui Sai daqui Zumbi Sai daqui Zumbi Mano Eu tô pulando demais Para de pular Para de pular Para de pular Para de pular Mano Por que eu tô com Essa carinha ali Galera Eu sei que vocês Ah não Ah sim galera Eu tenho uma skin Diferente Da carinha ali É porque Coloquei esse canal Eu tinha outra skin E eu acabei perdendo Ela Aí eu botei Essa nova skin Aqui Mas depois eu vou tá Eu vou tá trocando A carinha ali Beleza Tá botando a minha skin Mesmo Que é essa daqui Agora Que a outra Eu perdi Galera A outra Que tem aquela carinha ali Aquela skinzinha azul Aqui ó Que tá no Cantinho da tela É Eu perdi ela Infelizmente Passei tantos anos Com ela Faz muitos anos De vida E anos de morte Também no Minecraft Mas foi bom Ter conhecido ela Mas hoje Nós estamos com outra E eu gostei mais dessa Mentira Eu gostava mais daquela Mentira Eu gostei mais dessa E daquela Ah eu gostei das duas Pronto Vai morrer Grimper Vem e desce pra aqui Ai não explode Em cima da minha casa Não velho Em cima da minha casa Tu não pode Explodir Toma Vai morrer agora Não buga Não buga Vai morrer agora Boa Morreu Privet Aqui é Matador Mano Aqui ó Não buga Que eu vou matar Um zumbi agora Beleza Mano Para disso Para 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 Boa Tamo Boa Matar Outro Mojo 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 Voamo É bom voar É bom É bom voar Vou estar jogando os itas aqui Que eu não quero Aqui dentro desse Riacho aqui de água Beleza Nossa Nossa Por que Que eu estou jogando Coisa que eu quero Também Começou Retardado Mental Começou Retardado Sobe aqui Boa Boa Vamos lá Jogar Não vou jogar Flecha Vou jogar Pólvora Não vou jogar Osso Vou jogar Esse aqui Esse carne de zumbi Também eu não quero Deixa eu ver Essa Lampa Vou ficar Beleza Eu vou estar lá em casa Gostando esse monte de brega Essa aqui que eu tenho No meu inventário Vamos lá comer aqui Come 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 Pra mamãe Ficar feliz Beleza Aqui Nossa Eu tenho um bilhão De madeira aqui Quanto madeira Eu vou sair Que madeira Não falta mais Madeira Nunca mais Nos faltará Olha isso Quanto madeira eu tenho Sem mentira Madeira Nunca mais faltará Pra gente Aí tem madeira Demais 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 Isso aqui Eu vou guardar aqui Eu vou guardar lá No outro baú Porque não tem nada a ver Guardar isso aqui Se quer É pro outro baú mesmo Beleza Aqui 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 Isso aqui Aqui Na pólvora Eu já tenho Então vou juntar aqui Linha também Eu já tenho Então vou juntar aqui Tocha Carvão Quer dizer Preciso de uma picareta Eu vou guardar Uma picareta aqui De ferro Pronta Boa Boa Isso aqui Flecha Eu tenho aqui Também no canto Boa Deixa eu ver O que eu posso pegar Aqui Nada Preciso pegar nada Tem ovo ali Tem biscoito também Eu quero comer Esse biscoito ali Será que aquele biscoito Ali é bom Aquele biscoito ali É bom É bom Vou dormir de novo Nossa 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 vida É dormir 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 Sabe o que eu vou estar fazendo Agora mesmo Eu vou estar aí na tarde Diamante 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 Por que eu vou atrás Diamante Porque eu quero Eu quero fazer o portal Para o Nether Galera Quero fazer o portal Para o Nether Pegar aqui Então vamos fazer Tocha Nossa Eu gastei as tochas Todas Agora que eu me lembrei Eu gastei todas as tochas Botando ali Ao redor da casa Beleza Vamos fazer isso Tudo aqui de tocha Deu 40 Tá levando Esse stick aqui comigo Vou botar aqui no canto Beleza Deixa eu ver mais O que eu vou estar levando comigo Vou levar esse biscoito Que eu quero experimentar Para ver se Qual é o gosto dele Se ele tem gosto de pizza Hummm Deixa eu ver mais Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não sei Não vai chover também Eu acho que não vai chover Deixa eu ver Vai chover Vai chover Vai chover Não vou levar um pouco De madeira também E vou estar levando Não pedra não Vou estar levando Terra mesmo Vou estar levando Terra de bloco Vou ter que fazer Uma pá também É fazer uma pá Aqui eu não tenho um pá Boa Aqui a pá Boa Boa A pá tá pronta Vou guardar aqui os ferros Beleza Galera Vamos lá Então Vamos lá Eu vou estar entrando Nessa caverna aqui mesmo Lá da nossa casa Deixa eu ver Nossa Outra witch Outra bruxa Aqui Ela me dropou Arroz Mentira Ela me dropou Açúcar Suqueira Nossa Olha aqui Eu não quero Nossa Eu ia falar que eu não queria me queimar E eu acabei me queimando Por causa que Sei lá Sei lá não Minecraft Tá bugando Tá bugando Tá bugando Tá bugando E não tem Mero nenhum Pra cá Beleza Então vamos cavar aqui mesmo Galera Começamos a cavar aqui pra baixo Então vamos continuar aqui Beleza Vamos lá Fazer uma escada aqui Fazer uma escada Beleza Ainda se não tivesse mais velocidade Pra cavar isso aqui Parece uma lesma Cavando Meu Deus Que nós chegue até a camada do Diamante Vai demorar um bilhão de anos Pegar aqui esses ferros Porque Nós tem ferro Mas ferro nunca Nunca é demais Nunca 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 Mas pra ver Vamos precisar de ferro É se bem que nós não vamos precisar Porque nós já tem a bigorna Se precisar pra fazer a bigorna Mas já que nós já tem a bigorna Que agora que eu me lembrei Que nós pegamos num baú Então nós vamos precisar Muito de ferro Beleza Então vamos lá Não mano Já chegou nessa bosta aqui Essa areia chata Que areia mais chata Essa aqui Sem mentira Seria que é muito chata Muito, 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 muito chata Chora Tá aqui uma tocha Beleza Vamos lá Tá continuando Procurando aqui Mas Procurando não Não é descendo Não é mais Vamos lá então Vamos lá Beleza 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 Quebrar aqui também Deixando esse bem alto Porque depois eu vou estar Botando a escada Porque botando a escada Vamos subir bem mais rápido E também vamos estar Descendo muito rápido Muito rápido Muito rápido mesmo Parece que nós estamos Mas não é com speed Quando a gente desce Mas não é speed Nossa É uma caverna Boa Chama a caverna Galera Chama a caverna Chama a caverna E agora Os bagulhos Vão ficar mais tensos E agora os bagulhos Vão ficar mais louco Os bagulhos Vão ficar mais louco Mais louco Mais louco Beleza Quebra ali Oi Voltei Oi Beleza Beleza Felipe BR Craft É Craft É Felipe BR Craft Isso Beleza E aí Felipe Beleza Por que você tinha saído da live Felipe Me diga Felipe Por que você tinha saído da live Felipe Não pode sair da live Felipe Não pode Não pode Não pode Sem entrar na live Tem que ficar até o final Beleza Tô brincando Felipe Tô brincando Tô brincando Mas beleza Felipe Tamo junto É nóis Pivete 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 Nossa velho Que sorte do caramba Que sorte Nós achamos a mina Achamos a mina Mina Como é seu nome Me diga Oh Oh Nossa Nossa Vamos ver se nós achamos um baú Aqui Velho Nós devemos ter muitas vezes Nós achamos um baú Aqui Oi Eu tava Tava no Que isso Peraí 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 Boa Ai meu Deus Mata esse bicho Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui O que foi que ele comentou Tem uma pessoa assistindo Veio Uma pessoa assistindo Beleza Tudo bem Aí Salve você Beleza Voltei Eu tava Eu tava Tomando banho Nossa 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 Beleza 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 Já tem 40 minutos aí de live 40 minutos Beleza Vamos lá Continuar aqui então Vamos lá Boa Mas será que nós vamos achar nenhum baú Nós temos que achar pelo menos um baú Galera Um baú que tinha diamante Nossa Velho Nossa 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 Achamos um Como é Não Que bosta mano E agora Mano Por que ela foi cair aqui mano Beleza Saímos Nossa Que retardado que eu sou Nós tava nem preso Beleza Vamos pegar esses ferros Galera Vamos pegar tudo Não vamos deixar nada pra trás Vamos pegar tudo Porque isso aqui vai ajudar Mais pra frente Eu tenho certeza que isso aqui vai precisar Vamos precisar De muito ferro mais pra frente Beleza Então vamos lá Pegar todo esse ferro aqui Beleza Sobe aqui Sobe Moleco Boa Subimos Subimos Mas descemos de novo Boa Sela Velho Sela Mano Balde também Queria um balde Pão Boa Pão Mais teia de aranha Outra sela E uma armadura de cavalo Boa Agora é só nós pegar um cavalo E montar Galera Nós temos tudo Nós temos a sela E a armadura Beleza Tamo fodinha Já tamo fodinha Já tamo fodinha Galera Fodinha 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 Beleza Pra onde vai que nós viemos Nós viemos Nossa Para de bugar Mano Por favor Por favor Minecraft Não bug Não bug Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera Eu não vou desistir do canal Não tem ninguém Não tem ninguém Assistindo aí a live Ninguém 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 Ou tem Espera aí Deixa eu ver É não tem ninguém Assistindo a live Tem zero Pessoa na live Tem ninguém Assistindo a live Mas galera Não seja por isso Que eu vou terminar Não seja por isso Que eu vou desistir do canal Eu vou continuar o canal Vou continuar o canal Vou continuar Ninguém vai me fazer Desistir desse meu canal Aqui Beleza E é isso aí galera Vocês não devem estar assistindo Agora a live Mas quem não assistiu Aí a live Eu só quero estar Eu estou O Felipe está assistindo Oba Felipe Beleza É porque aqui no No bichinho Quem está assistindo Não está aparecendo Não está aparecendo ninguém Zero pessoa assistindo Beleza Mas desculpa aí Felipe Beleza Tu está assistindo Que boa Felipe Tamo junto aí Beleza Felipe Tu compartilhou aí a live Com teus amigos Compartilha aí bastante Felipe Compartilha no Facebook Compartilha De todos os cantos aí No Twitter Facebook Instagram Todo canto aí Que dá para compartilhar Essa live aqui Felipe Compartilha aí Beleza Para estar me ajudando Eu vou estar divulgando Sempre teu nome aí No meus vídeos Beleza Tamo junto Felipe É nóis Vamos lá Deixa eu ver aqui Compartilha aí Com teus amigos Teus Se tu tem canal Felipe Tem canal tu Ou não Só tem só uma conta mesmo No youtuber A tua perda Perdido aqui Sem nenhuma problema Eu volto Mas eu acho que é para ali Então vamos por aqui Vamos por aqui Mais feral aqui Mais feral Vamos pegar esses feral Todo Porque eu ainda vou deixar Feral para trás Porque Ferro eu ainda vou precisar Mais para frente Beleza Subir aqui agora Meu Deus do céu Tô pulando muito alto Tô pulando muito alto Velho Tô pulando muito alto Mano Beleza Aqui não tem porra Nenhuma para cá Não tem bosta Nenhuma aqui Beleza Que eu vim Foi Não sei lá Para onde é que eu volto Tô perdido Aqui dentro Tô perdido Tô perdido Tô perdido Tô perdidão Tô perdidão Aqui na night Não é para ali Beleza Aqui tem de aranha Acho que é para cá Não é para cá Sei lá Se é para cá Tô perdido Mano Tô perdido Mano Tô perdido Tô perdido Felipe me ajuda Felipe me ajuda Me achar Que eu tô perdido Meu Deus do céu Que susto Esse zumbi aqui Mano Que susto Mano Vai morrer Tu sabe que vai morrer Por que tu vem Tentar ser sato Que vai morrer Nosso baú Abre Abre de sésamo Só veio bosta Nesse baú Legal Redstone Pode servir para alguma coisa Deixa eu guardar O que eu não vou querer Guardar isso aqui Guardar isso aqui Guardar isso aqui Bom Guardar essas Porcaria aqui dentro Deixa eu ver mais o que Guardar esse osso Guardar essa açúcar Beleza Deixa eu ver Guardar esse Não Esse ovo aqui Vou jogar Beleza Nossa Sai daí Do baú Beleza Pronto Eu Compartilhei Beleza Valeu Felipe Valeu por ter compartilhado A live Muito obrigado Felipe Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado mesmo Muito obrigado Se Deus quiser Felipe Esse canal aqui vai crescer Se Deus quiser Esse canal aqui vai crescer Espero que tu sempre esteja aí comigo No inscrito do meu canal Beleza Me ajudando aí Todos os lives Todos os vídeos aí Deixando um like Beleza Felipe Tamo junto Tamo junto É nóis Carinha Valeu aí Felipe Muito obrigado Mesmo Felipe Comenta aí A live Tá 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 travando O áudio tá bom Tá tudo ok Aí eu tô falando baixo Se eu tiver falando baixo Aí me fala aí Que eu vou tá aproximando mais aqui Vou tá botando um Pra ficar mais alto Beleza Felipe Responde aí Felipe Tá boa Live Tá rodando direitinho Beleza Felipe comentou aí Beleza Beleza Nosso 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 Vamos lá Pegar aqui esses ferro Pega esses ferro Pega esses ferro Tudo Porque eu vou deixar O ferro para trás Beleza Eu tô falando aqui Uma liga estreia Que eu não sei nem que Deu de ligar essa Mas eu tô falando Beleza Aqui Aqui Eu tô perdido Aqui nessa bosta Aqui Não sei como é que sabe Tá bom Valeu Felipe Valeu 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 Felipe Vamos lá Boa Tô perdido Tamo de boa Aqui dentro Perdido não Mas tamo de boa Tamo de boa Na night Beleza Aqui tem uma caverna Nossa velho Eu quero achar diamante Não quero ficar Andando assim O bagaço aqui não Que susto Zumbi Não vai matar zumbi Porque vocês Gente Pra assim Vocês sabem É vocês não pensam Agora que me lembro Eu também não tô pensando Aqui não É isso aqui velho Meu Deus É um buraco Para de bugar Demônia Jaba Chata Pronto Só que faltava Picar e tá quebrar Agora fodeu mesmo Agora acabou de lascar tudo Mas sorte que eu não sou retardado Né Não sou retardado Eu trouxe Pelo menos madeira Pelo menos uma retardada Esse que eu não cometi no mundo Trazer madeira Pelo menos isso Mano Vai perturbar O satanás Ai Sai daqui Deixa eu fazer minhas coisas em paz Valeu Boa Morreu Quem pra cima É Pedro Pra tu É Pedro É morte Acaba que tem uma dungeon Aqui perto de mim Só pode Spawn de zumbi É Não para de vir zumbi Nossa velho Já tem um pack de ferro Meu Deus Beleza KKKKK Ai ai Meu Deus Velho Que bosta Deixa eu ver Eu vou pegar mais carvão Carvão Onde é que tem carvão Tem um tocha aqui Vou pegar essa tocha Tá tocha na mão E aqui Nessa Nesse fim de mundo aqui Beleza Nossa Não tem picareta Aí Retardado Por que tu tá esquentando os férios Seu retardado Já vai fazer a picareta O idiota Meu Deus Como tu é burro Falando comigo mesmo Eu mesmo tô me xingando Mas beleza A pessoa é retardada A pessoa é assim mesmo Pois é Mas vamos lá Boa Já fez quatro aqui Quatro Então vamos fazer aqui a picareta Nossa Que retardadice Que eu fiz ali Beleza Vou botar aqui Vou organizar aqui esse inventário Porque esse aqui tá Tá uma bagunça Uma bagunça Uma bagunça Nossa Tem até um arc flash Que eu vou botar aqui na mão As flash aqui Vou botar tudo organizadinho aqui Que eu não gosto de nada Bagunçado não Tem uma golden apple É golden apple Sei lá como é que fala esse nome Esse aqui é esse nome mesmo Beleza Sim que era picareta Eu fiz Fiz Senão eu não sou Pelo menos Eu não fiz uma retardadice Medonha Tá guardando essas bostas Aqui dentro mesmo Beleza Vou fazer aqui Bota aí Boa Boa Mais uma picareta Nossa Por que eu fiz duas picareta mesmo Mano Tá pra nascer uma pessoa Mais retardada Do que eu nesse mundo Meu Deus Me ajude senhor Me ajude Porque Eu acho que não existe pessoa Mais retardada do que eu Nesse mundo não Nossa velho Mano pra que que eu fiz Outro balde mano Pra Não vou nem falar nada Ficar calado aqui Ficar calado Ficar na minha Que eu tô sendo retardado Aqui sozinho Tô sendo Tô sendo doente Que mental sozinho Mas beleza Vamos lá Vamos lá Vamos Quebra essa bagaça aqui Boa Esse aqui Meu Deus do céu Que é um buraco Buraco Vai pra onde esse buraco Vou descer aqui Só pra pegar ferro Meu Deus Já tem mais de um bilhão de ferro Ainda vou pegar mais ferro Eu vou pegar Eu sei que eu vou precisar E quando eu precisar Eu vou ter que ir atrás E eu não vou mais atrás Porque eu vou me lembrar Que eu tinha passado por ferro KKK Tá rindo de que Felipe mano Tá rindo de que Tá rindo de que Beleza Tô pegando carvão Não sei porque também Mas Meu Deus velho Eu tenho que parecer retardado Isso é mentira Ser retardado é bom Ou é ruim Eu não sei As vezes é bom E as vezes é ruim Mentira Eu acho que sempre é ruim Ou é bom Sei lá Uh A caverna parece um Eu quero ver É diamante Cadê os diamantes Tô me socando aqui Tudo que é canto Sem nem como é que volta Oba Ouro Pelo menos isso Pelo menos Já tá esgoado de ferro Peguei tanto ferro ali Já tanto ferro Só tinha ferro 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 Tô ferrado já aqui Entendeu Nossa Como eu sou idiota Mas beleza Vamos pegar aqui Os ouro aqui Os ouro Pegar os ouro Porque os ouro é Nossa Que diabo é isso aqui Mano Quero ver diamante Quero ver os diamantes Essa Bosta de caverna aqui Oba 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 Aqui tem lava Aqui deve ter lava Boa Mais ouro Uh Vamos ficar rico Vamos ficar rico 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 Vamos ficar ricão Pivete Pivete Vida louca Vamos ficar ricão Beleza Mais um pouco de ouro Beleza Redstone aqui Já pode pular no meu bloco Para de bugar Vai pra Baixa da égua Para de bugar Bugou de novo Caramba Caramba Beleza Aqui deve ter diamante Né velho Não é possível Que aqui não tenha diamante Eu vou acabar morrendo Nesse inferno aqui Beleza Vou pegar até um balde logo aqui Vou botar água Porque De jeito que eu sou retardado mental Eu vou acabar morrendo aqui Beleza Aqui Vou Vou Tampar essa lava aqui Que eu não quero lava Tem medo de me jogar na lava Porque eu sou retardado E vai que me jogue lá Beleza Tá Aqui tá bem Vamos lá Eu quero diamante Quero mais ferro Não Ferra Toi joado Quando a gente quer ferro O ferro não aparece Aí quando a gente Quer ver Quando a gente não quer ferro Aí aparece quase um bilhão de ferro KKKKK É Vai ficar ricão É Tá vendo Essa situação Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que retardado Peguei agora Boa Tá Aqui Não Quero lava Nenhuma Aqui Não Quero lava Nenhuma Não Gosto De lava Porque sempre Quando eu tô jogando Deixo essas Lavas Não boto água O retardado Vai lá E se joga Dentro da lava Mas beleza Vamos lá Vou botar tudo aqui Tô dizendo Olha me jogando já E me jogando Com esse super pulo Aqui E me jogando Feito um retardado Cadê os diamantes Vem Morra Eu quero diamante Eu quero diamante Cadê os diamantes Essas vagas aqui Velho Que merda De caverna Essa que não tem Nem diamante Deve ter Mas é porque Eu sou retardado E tô procurando Nossa Vai Bosta Chata Vai bugar Na casa Do Chico Vai Beleza Pega aqui Um pouco De redstone Também Porque não tem Redstone Ainda não Ou tenho Na verdade Tenho Mas só um pouquinho Vamos aqui Beleza Beleza Vamos lá Não cai Não cai na lava Não cai na lava Retardado Felipe Tá na live ainda Felipe Tá na live ainda Felipe Responde aí Passeiro Tamo junto Mano Beleza Beleza Esquilete Errão Errão Certo Errão Errão Aqui Aqui Opa Acertou Boa Agora morre Eu caí aqui na lava Tô vendo já Tô vendo Eu caindo aqui Nessa lava Calma Calma Deixa eu primeiro Me aquecer Aqui Beleza Boa Morreu Fera Botou demais Batalhou até o fim Mas Acaba morrendo É a vida Boa Onde é que eu tô indo Onde que eu tô indo Mano Tu é perdido Aqui nessa inferna Dessa caverna Felipe Tu ainda tá na live Felipe Se tu tiver na live Tu manda um oi Aí Manda um salvo Sei lá Manda qualquer coisa Aí só pra me saber Como é que tu tá na live Ainda Beleza Uuup Vé Tô morrido Já de ouro Aqui Tô morrido Porque Eu tô com Mano Vai perto Sai daqui Velho Vai Esse bug Demônio Que me atrapalhando Velho Pegando meus ouro Aqui Que boi O viado Vem lá E tá com Uma fachada Em mim Botar esse biscoito Aqui Porque faz até Que eu quero Comer esse biscoito Que eu não comi ainda Beleza Vamos atravessar Essa Água Aqui E vamos morrer Aqui também Tá saindo aqui Do cima Porque isso aqui vai cair Tô dizendo Tem que ser esperto Tem que ser esperto Porque aqui Esse bagulho aqui é doido Esse bagulho aqui do Minecraft Que é doido Boa Subi aqui Subi aqui Pra ver se tem algum Sai do shift Demônio Boa Mais ouro Ali Vou Vou Pegar aqueles Não vou deixar Nem um Pra trás Eu amo Ouro Mas também Amo mais Diamante Gente Meu Deus Vamos ver Que esse zumbi Subiu aqui Assim Ah não Era outro Beleza Sai daqui Sai daqui Morre Matamos os dois Matamos os dois Zumbi Felipe Tu ainda tá na live Felipe Você vai na live Manda um oi aí Felipe Manda um oi aí Na live Beleza Nos comentários Aí na live Vamos lá Felipe É nós Tamo junto Vete Vete Mano Vai se lascar Velho Olha isso Mano Nossa Pulo mito Ali viu Ninguém consegue dar um pulo Daquele ali na vida Que eu dei agora Só pode estar Com super speed Mas a pessoa não consegue parar Daquele jeito ali Que eu pulei Consegue pular Até mais alto Como é que consegue parar Daquele jeito ali Retardado Ai meu Deus do céu Vale meu Deus do céu Boa Boa Esse aqui Descer aqui Descer aqui Descer não Subi aqui Boa Deixa eu ver Tem bocha nenhuma aqui Beleza Aqui também tem bocha nenhuma Ah Boa Não quebra tocha não Infeliz Tem bocha nenhuma Aqui também não Também não tem bocha nenhuma Nós viemos pra esse inferno Pra não pegar nada Mas beleza Então vamos voltar Vamos voltar Se nem pra onde é que volta Nós vamos tentar voltar Pelo menos Acho que é por aqui Sei lá Vamos ver Eu acho que é por aqui mesmo Galera Acho que é por aqui mesmo Vamos lá Subir aqui Boa Boa Pegar aqui a tocha Bota aqui Bota aqui Bota aqui Boa Não tem porra nenhuma aqui Vamos comer aqui o biscoito É O biscoito não dá porra nenhuma pra gente Beleza Precisava que ele ia dar Alguma resistência Alguma coisa Mas não deu bosta nenhuma Pra gente Mas beleza Beleza Vamos lá Nossas tochas Tá só acabando Nossos ticos Tá acabando Já ilumina quase a caverna Todinha Não acho nem um diamante Beleza É assim mesmo É a vida né Porra Vamos voltar lá pra mina Vamos voltar pra mina Pra mina Pra ver se nós damos beijinho Naquela mina lá Tá ligado aquela mina lá Pois aquela mina ali É a vida louca Ela é a vida louca Vida louca Vida louca Vida louca Vida louca Vou pegar esse carvão aqui Porque Vocês sabem né Que a vida tá difícil E tem que pegar o carvão aí Pra poder fazer tocha Ah mano Não vou mais pegar ferro não Vou de joelho de ferro já É pra cá Jumento mental Boa Sobe aqui 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 Boa Vamos por aqui Aí agora Por aqui Não é pra ir Não é pra aqui Por aqui Nossa Tem 50 caminhos aqui Pra mim saber Qual o caminho certo Mas beleza Vamos aqui Foi eu vim daqui Para de bugar Eu vim daqui Foi vim daqui Para de bugar Já fala aí Se eu te pegar Vou te meter a peia Beleza Vamos ver o que tem aqui Galera E tem Ferro Nossa Que interessante Esse minério aqui É o mais difícil de achar É tão difícil de achar Que eu tenho Um pack E quatro Nossa Até pegar Que eu tô achando Que eu ainda tenho pouco Pegar uns 50 pack De ferro Só de mal Já que os diamantes Não quer aparecer Então eu vou pegar Vou pegar o que consegue Quebrar o diamante Ferro Vai ser a vida Minha vida vai ser ferro Pra vida toda Nunca vou fazer um portal Pro Nether Porque eu não consigo Pegar diamante Nunca Vou botar um baú ali E abre aqui Olha ali brilhando Que merda Essa ali brilhando Era um bug mesmo Beleza Eu tô Tô andando aqui Tô não sei nem Onde é que eu tô Mas beleza Vamos lá Continuar andando aqui Continuar andando Nossa O que é que tem aqui Tem bosta nenhuma aqui Beleza Legal Quando não tem bosta nenhuma Assim eu amo Adoro Tentar de me matar Sabe Beleza Vamos aqui então Aqui também não tem bosta nenhuma Mas beleza Vamos lá Deixa eu ver Aqui Aqui embaixo Tem alguma coisa Tem uma parede Legal Uma parede Muito legal Com as pedras vermelhas Nunca vi aquela parede ali na minha vida Nunca Beleza Pegamos tanto de tocha E tanto de stick Quarenta tochas Quarenta tochas Quarenta tochas é muito Ou é pouco É muito É muito Beleza Aqui também não vai ter porra nenhuma Que vai ter toda a parede Como sempre Beleza Vamos aqui Vamos aqui Aqui tem o que? Aqui tem um trilho Ali tem uma coisa acesa Que eu não sei o que é Ai que saudade Eu sei Beleza Aqui também não tem porra nenhuma Meio queima biscoito Pra ficar biscoitado Nossa Que idiota Aqui tem Lava Que interessante Aqui me queima na lava Acabar de completar o retardado E esse queima na lava Beleza E aqui tem Um trilho Quebrado Uh Caí aqui E eu tô entrando nessa bosta aqui Sem nem como é que volta E não acaba nunca não Essa mina aqui Diabo de mina grande é essa Beleza A tocha aqui na final Já vou voltar pra casa Que eu não vou ficar nisso aqui não Aqui tá muito grande Tô perdidão aqui E essa bosta que fica bugando Eu me perco mesmo Pra onde é que vai Mano Pra onde é que Para de bugar Velho Não é pra cá É pra cá Boa 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 Pra cá Não Não é pra cá Velho Pra onde é Pronto agora eu me perdi Legal Agora eu me perdi Totalmente É aqui Nossa Que legal Vai pra lá Tá Boa Nossa Que legal Que interessante Um embaixo Mulher Que viadagem Que bela Viada Nossa Que legal Porra Para de bugar Velho Para de bugar Por favor Por favor É Eu tô perdido Tô perdido Tô perdido Tô Onde é que vai Velho Isso aqui Mano Tô perdido É galera Acho que nós vamos conseguir Achar diamante nunca Diamante que é Raridade Aqui nesse mundo aqui Só pode Diamante é raro Mas também Ela tá exagerando Morre Morre Nossa Que legal Isso ali Vamos Deixa eu ver Que os minutos Já tá live aqui Galera Nossa Muito foda Muito foda Muito foda Muito foda Não tá mais minutos Já tá Uma hora E seis Minutos De live Seis minutos E Quatorze segundos De live Nossa galera Tá foda Tá foda Tá foda E agora Quero saber voltar Quero voltar É aqui É aqui É aqui ó É aqui é Nem sei se é aqui É aqui mesmo Por aqui ó Por aqui Vem por aqui Aí agora 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 É por cá Oi gripper O que que você tá fazendo aqui mano Por aqui velho Agora vai pra aqui Boa É por aqui É por aqui É por aqui É pra cá Por aqui Vai por aqui Vai por aqui Da parte esquerda 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 Direita Direita Agora direita é É direita Não é por aqui Não é por ali Não é por aqui Sei lá Pra onde é que é É velho É aqui É ali É aqui Boa Não sei se é aqui Galera Não sei se é aqui Não é aqui Eu tô ficando É doido Eu tô ficando Doido Tô ficando É doido Mano Onde é que eu tô Vai pra cá Vamos por aqui Por aqui Tem certeza É por aqui mesmo Aí desce aqui Aí sobe aqui Aí aqui Não é pra aqui Não é pra aqui Não é pra aqui Não Porque aqui tá escuro Onde é que eu tô Meu filho Onde é que eu tô Quero saber aí Onde é que eu tô Tô no fim de mundo Só pode Beleza Subi aqui então Ah eu tô perdido mesmo Eu tô Completamente Perdido Completamente Perdido Eu não sei nem Que fim de mundo Que eu tô Vou achar Mas roubar um Vamos abrir Diamante Eu quero diamante Por que não vem diamante Coisa chata Vou pegar aqui a abóbora Porque a abóbora vai servir Beleza Beleza Aqui Não vou querer essa tocha Não vou querer carne de zumbi Não vou querer osso Não vou querer essas ossadas não Porque Sabe Sabe que eu Sai da Não Não precisa Não Beleza Vamos lá Nossa que legal Isso aqui ó Um telão Tá um artístico de filme Tá ligado Aqui esse telão Que nós bota assim Liga lá O coisa lá Coisa da coisa Que fica coisa na coisa Aí fica coisado Tá ligado né Pois é Isso aí mesmo Tá aqui a tocha Eu tô perdido Tô perdido Porque eu não sei mais onde eu tô Eu acho que é pra cá Porque tem tocha Boa pra cá Pra cá Boa galera Boa galera Nós somos muito feras Nós saímos desse fim de mundo Uh Não Não Nós somos muito feras Nós somos muito feras Nós somos muito feras Nós somos muito feras Essa live aqui merece like Merece muito Muito Oito Oito Muito like Muito like Meu irmão Que nós saímos da caverna Nós saímos da mina Da mina abandonada Que tinha Não sei quantos caminhos Não sei quantos lugares Mas nós saímos de lá Saímos com sucesso Beleza Vamos agora dormir aqui Dorme Mariquinha Dorme 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 Boa Deixa eu ver Deixa eu ver Que horas são aqui São exatamente 23 horas e 54 minutos Boa Então 23 horas São 11 horas Beleza Então são 11 horas e 24 minutos Beleza Vamos guardar tudo aqui Agora Guardar isso Guardar Craft tables Beleza Deixa eu ver Aqui eu vou estar guardando Essas besteirinhas aqui Tipo Sela Isso aqui Picarita não Flecha Ferro Cadê o ferro? Aqui o ferro Deixa eu ver Linha Aqui Semente Sela Sela não Ah coisa ali Que eu esqueci O nome também Mas beleza De boa Deixa eu juntar aqui As cartas Porque tem coisa aqui Que dá pra juntar Deixa eu ver 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 Se tem alguma coisa Alguma outra coisa Que dá pra juntar Tem a maçã Os ossos Beleza Então vamos guardar Aqui a redstone Guardar os pão Guardar os Não Não vou guardar Isso aqui não Guardar Na madeira não Porque a madeira Eu vou precisar Beleza Então vou botar Mais um fornalho Aqui Mais um fornalho Botar esses ferros Aqui Vou botar os ferros E eu vou precisar E eu vou precisar De carvão Que é uma coisa Que eu não tenho Mas eu tenho Quase um bilhão De madeira Então vou botar Esse bilhão De madeira Que nós tem Beleza Beleza Tem muita madeira Muita madeira Muita madeira Então dá pra nós Gastar madeira A vontade Guardar essa terra Vou guardar esse aqui Não sei porque eu Gosto dessa maçã Mas vou guardar Ela aqui mesmo Beleza Vou pegar aqui Boa aqui E boa galera Boa agora Sabe o que nós Vamos botar fazendo Nós vamos botar Abrindo Look block Beleza Vamos abrir Look block Lá no cantinho Que eu abro Look block Que é aquela ilha Mesmo ali Cadê a ilha Cadê a ilha Mesmo ali Aquela lá Branquinha lá De areia lá Beleza Tem muitos cavalos Por aqui Depois nós vamos Pegando um cavalo Pra isso também Ok Então tem cavalo Vamos lá Pular aqui E vamos chegar lá Vocês podem ver Que eu também Já tenho uns baús Aqui ó Essas coisas aqui Essas flores ali Também ó É do último episódio Que eu gravei aí Beleza Se vocês não assistiram aí Entra aí no canal E assiste o último episódio Boa Um capacete Mano O que eu tava precisando Era um capacete Nossa Como vai ficar Me estranho Nossa Sai daqui Zumbi Sai daqui Zumbi Sai daqui Mano Não esquece Não te quero Já te falei Que eu não te quero Já te falei Pra tu me esquecer Porque eu não sou facinho Não Pronto galera Tão completo de armadura Agora Minha cara ficou Acho que bugada Ali não Ficou bugada Acho não Ficou bugada Vamos ver se nós Pegamos um peitoral Ferro Nossa Nossa velho Tô Mano Se eu não quisesse Ferro Não aparecia Não tô dizendo Só porque eu não quero Essa bosta Ele vai e aparece Vou pegar Porque ele já tá Um bloco Vai dropar mais ferro E também Ele já vai vir Em barra Logo normal Aí eu vou só Ajeitar ele aqui Que ele já vai vir em barra Beleza Vou quebrar aqui Esse daqui também Só vou pegar Só porque é o bloco Mas esse daqui Que não tá Não tá assado ainda Tá normal Só o ferro normal Eu não vou pegar Olha Eu vou só transformar ele aqui Em barro É boa Fica um pack Dezessete Boa Tá abrindo aqui Mais uma Vamos ver Vamos ver Ó galera Foi esse Foi esse o mob Que eu falei pra vocês Que eu enfitei E ganhou o peitoral Foi ele Foi ele aqui Ele aqui Ele aqui mesmo Ele aqui mesmo Ele aqui mesmo Vai morrer de novo Vai morrer Nossa Vamos melhorar a armadura dele Porque ela regenera a vida Ela tem uma regeneração Muito top E ele consegue regenerar a vida É muito top Vamos ver Tem uma regeneração Aqui ó Eu tenho velocidade Salto turbinado 3 Velocidade 3 Salto turbinado 3 Regeneração 3 Resistência 3 Resistência ao fogo 3 E visão noturna 3 Beleza Visão noturna é muito foda Porque é muito foda Porque nós podemos ver Embaixo da água E a noite nós nem vamos Precisar mais Ficar dormindo Quando a gente não quiser Beleza Vamos lá Baú Boa Vamos ver com Espada Beleza Tem essa espada aí Mas beleza Vamos lá Luke village Mas eu não tenho Eu quero ver Como é que nós ficamos Espera aí Só ver como é que nós ficamos Eu acho que nós ficamos Em cima dele galera Não sei como é Uma vez Na outra vez que veio ele Eu também Também fiquei Eu também entrei Isso dentro dele É galera Nós ficamos Tipo sentado assim nele Sei lá Montado nele É tipo isso Tá vendo Mas só que tá Meio bugado Deixa eu Clicar aqui nele Nós senta nele galera Nós senta Nós senta Nós senta Na diabiranga Opa Nós senta nele Nós senta nele Pra ficar montado Pra levar gente Pra passear Na cacunda dele Vamos lá Abrir logo esse resto Aqui Todo de look block O que vai ficando é doido Hoje eu tô é doido Eu vou abrir tudo O que foi que veio aqui A calça Eu já tenho Uns cinquenta calças Essa daqui Tem até um bagulho Aqui pra vocês verem Meu Deus Que isso Como é que eu pulei Tão alto assim Mano Que isso Velho Que diabo é que eu tenho Por que eu tô pulando Tão alto assim Mano Eu vou morrer Por que eu tô pulando Tão alto assim Velho O que vai acontecer Com o meu salto Nossa Meu pulo Ah Eu ganhei Eu ganhei É da look block Galera Deixa eu pegar aqui Meu Deus Eu vou morrer É Eu não vou morrer Mas vou ficar pulando Se eu vou morrer Eu não vou morrer Porque eu tenho regeneração Muito rápido E a minha armadura Também é muito foda Nossa Eu ganhei uma botinha Espera aí Vamos ver o que essa bota Aqui adiciona a gente Ela dá velocidade E super salto pra gente E resistência ao fogo A outra dá O que? Vamos ver o que a outra dá A outra dá A outra dá A mesma coisa Nossa Não Espera A outra dá Ela não dá salto Subturbinado Não sei É Não sei se eu fico com ela Ou se eu fico com essa daqui mesmo Ah não sei Vou ficar com ela por enquanto Por enquanto Aquele meu salto ali Super foda Meu Deus Um Bob Peraí aqui Bob Deixa em paz Bob me deixa em paz Boa Ele droppou o peitoral Peitoral Volte aqui Já peguei o peitoral Peguei não Vamos lá pegar o peitoral Aqui Boa Vamos subir agora Sobe 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 Boa Subimos Boa Vou morrer agora O peitoral vai bem melhor Não O peitoral tira a nossa resistência Sim Esse peitoral ele não tem resistência Então vamos botar o nosso mesmo Porque Nós estamos pulando aqui Esses pulos É um frenético Que não Acabar se lascando Se nós não Boa Uns 50 espadas Dessa aqui também já tenho Beleza Vamos ver Que bosta é essa daqui Que merda É essa É um village Mudado no outro Sei lá Tipo isso Um village dentro do outro Luke village Tu não tem porra nenhuma Boa Essa função ainda não funciona Nossa Velho Ai meu Deus do céu Nossa Olha o que veio Capirota 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 E go the apple Normal Ovos Ovos Vou torrar quando chegar em casa Outro peitoral desse Bosta Beleza Deixa eu ver Mais bloco desse Boa Isso aqui é bom Isso aqui é bom Isso aqui é bom Mas só que o meu inventário Já tá cheio Beleza O que eu vou tá jogando fora Eu não vou tá jogando Esse peitoral bosta aqui Isso aqui Eu vou jogar também Essa pepita Porque eu não vou querer Pepita de ouro Porque eu não vou querer Pepita Boa Ah eu posso pular Eu só não posso Ou É porque acabou O efeito É acabou o efeito Graças a Deus Que acabou esse efeito Mas esse baú aqui Tá atrapalhando Vou tirar ele daqui Sem mentira Pera aí Deixa eu tirar isso aqui E vou tá botando Esse baú aqui Beleza Botar ele aqui Bom Vou tá pegando aqui Meu bloquinho de volta Bom Vou tá indo lá em casa E guardar esses Essas coisas aqui Que eu tô Porque eu tô com muita coisa Muito, 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 muito Muita coisa Beleza Vamos lá Nossa Olha esses pizinhos Correndo aí Nossos pezinhos Olha esses Nossos pezinhos Correndo Galera vocês já estão percebendo Né galera Que eu já tô meio que sono Tô falando a verdade Então eu vou Contar pra vocês Não Eu tô com soninho Galera Eu tô com soninho Tô com soninho Tô com soninho Tô com soninho Porque tá muito tarde Já Minha voz tá ficando até Meia rouca É normal Isso é normal Sempre quando eu vou dormir Minha voz fica louca Beleza Vamos tá juntando tudo aqui Galera Tá juntando sua cor Com sua cor Beleza Se esse aqui não é daqui Então ele não é daqui Então ele é daqui Beleza E esse aqui é daqui Esse marrom 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 É aqui É não É aqui É aqui Aqui não Não é também Essa bosta ali Não é de nenhum Não então Só pode Esse aqui é aqui Esse rosinha aqui Rosinha Ou é aqui É aqui Esse rosinha ali É com esse daqui Velho É boa Deixa eu ver Esse daqui é com esse daqui Esse daqui é com esse daqui Esse daqui é com esse daqui Esse aqui Esse é com esse E o que diabo é que tá me batendo Como foi que tu entrou aqui Doutor Ah deixa eu a porta aberta Não tem problema não Agora eu fecho Boa É Esse daqui é com esse Esse é com esse Esse é com esse Esse é com esse E esse Com esse E esse Com esse Boa Terminamos Deixa eu ver Vou guardar esse ovo aqui Eu não quero ovo Esses ferros Vou botar aqui Não vou querer essa pepita Porque eu não sei porque Que eu tô com uma pepita de ouro aqui Não Mas beleza Essas flechas Eu vou guardar Aqui junto É mesmo Esse arco Ah velho Mano 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 Vou tirar essas porcaria daqui Que eu não vou querer Beleza Deixa eu guardar esse peitoral aqui também Beleza Vou fazer assim Pronto O peitoral Ali Beleza Aí eu vou pegar essa cabeça de escritor Vou botar aqui Pra falar que eu acho Da armadura Beleza Nossa que idiota Que eu sou Mas beleza Pronto Tudo organizado Agora vamos guardar as espadas Lá No baú das espadas Pra dizer Essa aqui Ela tem que repetir Ela tem um bilhão dela Então vamos guardar ela aqui Também de novo Prata Prata E ela aqui também Ela tem que repetir Ela tem um bilhão dela Então vamos botar aqui Bom Essas goldinha Eu também vou guardar Que eu não vou ficar com elas na mão Tô nem retardado Mental Opa Aqui no bloco Lá eu já sem querer Beleza Então essa picareta aqui Essa pepita aqui Beleza Boa Ah sim Essa bota aqui Ela também adiciona Eu salto pra gente Eu vou ficar com ela mesmo Então Tô com duas armaduras Do mesmo coisa Ela adiciona a mesma coisa Que a outra Então eu vou ficar com ela mesmo Tá de noite Ah tá É porque meu Eu tô com Com visão noturna Por isso que eu não percebi Que tava à noite Galera Já tamo com um minuto Uma hora E vinte e três minutos De vídeo Boa Muito 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 Morre 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 Mano Mano Vou deixar de me bater Nossa Bateu Já era Já era Bateu 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 A vida louca Mano Porra Vé Porra Fecha Fecha Essa Bosta Aí Legal Vai ficar fechando e abri Eu vou Quero saber agora Eu vou abrir essa bosta Aqui mesmo Perto aqui Esse aqui O nosso novo Cano de Abri Look Block Eu tenho medo de vir Antena em T Galera Boa Essa calcinha Eu já tenho essa calcinha Mas ela é muito boa Então eu vou guardar ela Beleza Boa Carne de zumbi Não sei o que diabo Que ela faz Acho que não faz porra nenhuma Boa Mais Delícia Adoro Carne de zumbi 18 Tem uns 18 Aí 18 18 18 Pegar essas flechas aqui Eu vou estar pegando todas as flechas que eu acho Agora Porque Quando nós for pro nether Eu vou precisar Bastante de flechas Pra matar os ghasts Que eu tenho Um belo de um azar Sempre que eu vou pro nether Tem uns 50 ghasts lá Quero me matar E eu não vou deixar Nenhuma tocha Nenhuma flecha Pra trás não Eu tenho 39 flechas Aí ó 39 não Temos mais 46 flechas Beleza Botar aqui Essa calça aqui Beleza Essa carne Vou guardar aqui E vou te botar Essa outra carne Que eu vou guardar aqui Beleza Vou guardar aqui Eu vou ficar fazendo Mais 50 baú aqui Porque As coisas aí Estão bem apertadas Já 1 2 Boa Vou Quebrar Essa bicha aqui Essa bigorna Vou tirar ela daqui Quebrar aqui Ela Boa Pegar aqui Cadê o baltão Juntos né Porra Porra Aqui Aqui Boa Essa bigorna Aqui na ponta Beleza Tem um baú Livre aqui Agora Baú bem livre Devisão Para nós botar O que nós quiser Beleza Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui O que eu posso pegar Nada Deixa essas coisas aí Mesmo Me bugou O seu baú Beleza Vou botar Estando essa maçã Aqui Boa Ah vei Por que tem que chover Não gosta de chuva Não gosta de chuva Ela acha que eu não vou Nem tá fazendo plantação Não galera Ela nem vai precisar De plantação Nem vai precisar De plantação Porque nós tem muita Nós tem muito 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 Muita Comida E esse modelo Que vai adicionar Outros tipos de comida Aí já fica melhor ainda Entendeu Ela acha que eu não vou Tá nem fazendo Ela não me pega Porque eu tô com essa água Aqui Eu tô com essa água Aqui Pra esse daqui Pera aí Vou mostrar pra vocês Por que eu tô com essa água Aqui Só pegar aqui Uma duas terra Boa Bem que nem precisava Não é retardado Mesmo É mais de beleza É Bem que precisa mesmo Eu tô com essas terra Aqui Parece que tem aqui Tá aqui Vou pegar aqui E fazer isso aqui Deu e não Tomar dano Galera Só pra isso mesmo Não é pra nada Pra mais nada mesmo Só pra isso É galera Eu tô falando sério É só pra isso mesmo Não é pra mais nada É só Pra subir aqui Nessa bosta Pro lá E botar assim Mas agora Eu me lasquei Não é como ele toma dano Aí eu Tipo É pra fazer o Como é Degage Sei lá Esqueci como é o nome Me esqueci como é o nome É o Como é Me esqueci do meu nome Pra pular e botar água Assim ó Antes de cair não chama Eu tomei dano de novo Porque eu sou um retardado Mas beleza Passei meu vitório De me chamar de retardado Então Mais ou menos assim Aí vou continuar chamando eu de retardado A pessoa chama a pessoa de retardado Porque a pessoa é retardado Então se eu sou retardado De me chamar de retardado Entenderam né Pois é Isso aí mesmo Beleza Deu círculo Deu uns 40 milhão de ferro aí É galera E nós nem achamos Diamante né Cê é foda Cê é foda Nós achamos diamante Que vai aquela porcaria dali Ai meu Deus Nossa O retardado Ele vai cair lá embaixo Quero saber Quando é que eu vou parar Então é retardado Assim na minha vida É né É a vida É galera Então é isso Eu vou estar encerrando Essa live por aqui Galera Já tá A live já tá com 1 hora e 28 minutos 29 na verdade 29 minutos Agora Ela vai fazer 29 Boa 29 minutos Galera Pois é galera Então eu vou estar encerrando Nessa live por aqui Beleza É Quem assistiu Quem não assistiu Quem assistiu Obrigado Quem não assistiu Obrigado também Assista aí o vídeo Que vai estar aí no canal Beleza Então Pois é galera Então é isso daí Se vocês gostaram Se vocês gostaram da live Se vocês gostaram da live A vida Não sei galera Pois é Então é isso aí galera Vamos estar terminando Essa live por aqui Amanhã vai ter mais vídeos No canal Vocês podem ter certeza Que amanhã vai ter vídeo No canal Beleza Então é isso aí galera Valô Fui Tchau 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 Tchau